Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk E hoje eu vou trazer uma notícia sobre o BBB, mano, eu não acompanho, até porque as televisões aqui de casa nem antena tem, tá ligado? Nunca gostei muito de televisão aberta, mas aplicativos eu uso quase todos, tá ligado? Da Disney, YouTube, Netflix, Google Play, mano, aplicativo de filme, a maioria eu uso, tá ligado? Mas vou comprar uma antena amanhã pra mim trazer essas paradas sobre o BBB pra vocês Que pessoal, eu vejo que o pessoal gosta muito, né cara? Vocês gostam de Big Brother? Mas eu vou trazer um vídeo, mano, sobre a opinião que o G15 deu Eu não tô entendendo muito bem o que acontece, porque como eu falei com vocês aqui em casa, não tem antena Mas o G15 falou um pouquinho, mano, eu sei que o Lucas tá meio que sendo cancelado Todo mundo tá contra ele, eu não sei muito bem o que tá pegando não, tá ligado? Mas veja aí o que o G15 falou É aí, geral, até quem tava com o cara tá pulando, ó, tá pulando, caindo na ideia dessa mandada aí, ó Aí, olha aí, que coisa, caralho, na moral, escrota pra caralho Vai se fuder, pô Criador, um ser humano como esse, que fala sem pensar Como é que a pessoa vai falar? Cadê seu Deus, seu amigo agora? Nossa, criador dos céus e da terra Nosso Deus Foi muito feliz, essa caralho foi muito infeliz Nas colocações dela hoje aí Caralho, só falou merda, só mostrou um caráter lixo Mostrou um ser humano horrível E a gente não pode abraçar, apoiar uma pessoa como essa, não Não pode de jeito nenhum Não respeitam não Não respeitam não No meio de uma pandemia Uma pressão psicológica nas pessoas Isso aí é Continua Quer defender o lacradora? Por isso que eu sou muito reservado, tá ligado? Porque de onde eu venho, tipo assim Não existe pessoa negra, pessoa branca, pessoa amarela Não existe diferença entre ninguém, entendeu? É, era, dividia um ovo pra oito Entendeu? Então, por isso também vocês não me vê Junto com um artista toda hora Tá ligado? A maioria são pessoas assim São ser humanos antes de ser artistas São pessoas de bem também São pessoas, seres humanos, né? Com humildade, generosidade Mas aí, tem montão, mano, de artista aí Que puta que pariu Nos bastidores é assim, ó Acha que é melhor que os outros Acha que é o Superman Foda Mano, eu nem tenho muita opinião, tá ligado? Porque eu não acompanho Então eu não tenho o que falar, né, mano? A gente vai acabar falando besteira Se aprofundar demais aqui Mas deixa suas opiniões aí Quem puder me explicar, mano Pelo menos com poucas palavras aí Só vai vir passar o olho Pra saber o que tá acontecendo Pra me acompanhar amanhã, né, mano? Deixa aí nos comentários, fechou? Rapaziada, eu vou trazer uma música aqui do Clayton, mano O nome da música é Lembrança de uma Mente E o Clayton tem uma história muito bonita, tá ligado? Ele é fundador do grupo Família MVN Pra quem não sabe o que é MVN, mano Significa movimento negro, tá ligado? É um cara que tem uma história sensacional O cara já tomou um tiro na cabeça, mano E ele é dono de vários projetos, tá ligado? A história dele é top Vou deixar a biografia aqui na descrição, mano E assim que ele tomou um tiro na cabeça Ele ficou à beira da morte, né, mano? Ele começou a ser um cara mais visionário, né, mano? Pensar mais na vida A tentar ajudar o próximo, tá ligado? Então eu vou deixar o link da música dele aqui na descrição E vou deixar um trechinho da música dele pra vocês também, beleza? Saudade do passado Relembro de antigamente Dos rolê que era firmeza Mas lembranças ficaram na mente Saudade dos aliados Que ficou no passado Infelizmente é resultado Do caminho errado As drogas, violência O crime foi a destruição Mano, eu não trouxe a biografia dele completa Mas eu vou deixar aqui na descrição Pra vocês lerem, né, morro? Essa música, mano Lembrança de uma Mente É uma música que relata, né, mano? As dificuldades que tem a comunidade Favela em si mesmo, né, morro? Vou deixar o link aí na descrição pra vocês E por último O Pikachu colocou dentro de porcelana, né, mano? Vou deixar aí pra vocês, tá ligado? Muitos usuários estavam falando Que ele tava meio acabado Mas é porque o cara tava Acabou de ser curado de um câncer, né, mano? Mas confere um trechinho aí Muchachos, muchachos Aí, JP, muchachos Muchachos Ai Vou só ficar assim agora Ai Chama Então a gente torce, né, mano? O Pikachu voltar rápido novamente Ele já vai começar a lançar as músicas E é isso aí, mano Qualquer novidade eu trago pra vocês aqui, demorou? É, nossa Valeu Galera, referente a esse bagulho aí Que tá acontecendo no BBB, mano Eu acho que Minha opinião é A gente é ser humano A gente não é robô Todo mundo tá sujeito a errar A refletir o seu erro Evoluir e não fazer mais, certo? Todo mundo Tipo Errou, aprendeu Não faz mais, já era Na minha opinião Agora sim O que essa mina aí tá fazendo com o Lucas Mané, desumano, certo? Acho que a galera do BBB tem que tomar uma providência aí Urgente Porque Você tá louco, velho Vai se fuder, mano Essa mina aí tá tirando, mano O moleque errou Como todo ser humano Achei muito foda que o Projota foi lá Passou a visão pra ele Pra ele refletir Achei muito foda isso Só que agora eu não tô entendendo Por que ninguém Tá passando a visão pra essa mina, mano Tá todo mundo passando a mão na cabeça dela Todo mundo achando que tá abalando Sendo que, velho Como que não tá vendo Tipo Sapatifaria, mano Você é louco Isso, mano Na minha opinião Tem que tomar uma providência Sabe? Pra mim O que estão fazendo é cruel Tipo Do máximo que existe Do maior nível que existe De crueldade E Você é louco Lamentável, mano Eu já tive o prazer De cantar na festa do BBB O ano passado E o intuito do programa É entretenimento É entreter, né O Brasil todo Só que isso aí já Tipo Essas paradas que estão acontecendo aí Já passou Na minha opinião O A barreira do entretenimento Saca, velho É um bagulho muito pesado Muito forte Que pode mexer muito Com o psicológico De uma pessoa lá dentro, velho E assim Não só lá dentro, né, velho Acho que você humilhar uma pessoa Não precisa disso, velho Acho que assim Todo mundo Volta a repetir Ela Tá vacilando Acho que tinha que alguém Chegar nela Trocar umas ideias Pra ela refletir Não fazer É Tentas Tentas Tentas